Fala galera, Conrado na área para mais um vídeo aqui no canal e hoje galera, eu sou vocês aqui mano, no estante de carro né, vocês me pediram muito, muito para falar preço de carro aqui em Portugal, como é que funciona para comprar, quando você chega aqui, o que é que precisa de documentação, então mano, vou falar sobre isso agora, vou mostrar o preço de carro para vocês e vocês vão se surpreender, então vamos fazer o seguinte, se liga na vinheta e bora para o vídeo. Então galera, como é que vocês estão mano, tudo bem? Olha, para você que é novo aqui no meu canal, já sabe né mano, vem aqui embaixo, se inscreve, não paga nada mano, vem aqui embaixo, deixa aquele likezão, comenta aí o que é que vocês querem ver nos próximos vídeos, beleza? Que a gente vai estar sempre aqui para atender vocês e tirar as dúvidas de vocês, curiosidade que vocês tiverem, certo? Quem não me segue no Instagram, vai estar aqui na descrição do vídeo o meu Instagram, beleza? Vão lá galera, que a gente bate um papo legal e tira as dúvidas de vocês, beleza? Vou mostrar para vocês aqui agora os carros mano, vocês vão se surpreender, porque os preços de carro aqui em Portugal, como eu posso dizer para vocês mano, são muito acessíveis, entendeu? Apesar que Portugal é o salário mais baixo da Europa, mas você consegue aqui trabalhando, fazendo as coisas tudo direitinho, você consegue ter suas coisinhas, tá ligado? E eu vou mostrar aqui os preços para vocês agora desses carros e vocês vão se surpreender. Agora preste atenção galera, eu trouxe vocês num stand de carros semi-novos, certo? Carro com os anos mais baixos, tipo 2000, 2003, 2004, 2005. Carro com os preços mais acessíveis, que eu creio que é o que vocês procuram quando chega em Portugal, né? Você não vai procurar já um carro do ano mano, você não vai chegar aqui comprando um carro do ano. Então, você vai procurar um carrinho mais antigo, com preço mais acessível, que é para evitar muitos gastos, né? Você compra um carrinho mais baratinho, vai alugar sua casinha e vai construindo sua vida até se estabilizar, depois pegar um carro melhor. Vou mostrar para vocês agora, fiquem ligados aí galera. Galera, o stand tem bastante carro, certo? Eu não vou mostrar todos, mas vou mostrar os que mais chamam a atenção. Por exemplo, essa Land Rover do ano 99, certo? Olha aqui o estado desse carro, mano. Esse carro está em ótimo estado de conservação, tem um stepzinho aqui atrás, bonitinho. Olha esse carro, olha o estado de conservação desse carro, só surpreender com o preço, mano. Teto solar. Vamos ver o preço dele aqui galera, olha. Olha, Land Rover é ano 99, né? Gasóleo, que é diesel, certo? Olha o preço aqui galera, olha. 2,800 euros. Vamos entrar aqui para a gente ver o carro. Galera, 2,800 euros aqui você trabalhando, juntando seus salários indireitinho. Olha lá, teto solar. Olha esse carro, mano. Olha o estado de conservação desse carro, mano. Todo originalzinho, todo bonitinho. Aqui depois você consegue meter um som, né? Que ele está com som de fábrica, que já vem nele, da própria Land Rover. Você vai ter que botar aí uma coisa mais atualizada. Mas olha, volantezinho top. Tudo bonitinho. Top, mano. Eu não vou abrir aqui a... Deixa eu ver se eu consigo abrir. Olha, consegui. Olha aí galera. Se liga, mano. Top demais, né? Vamos para o próximo ali. Vamos para essa máquina aqui, esse A6, certo? Carrão top. Rodão, acho que esse rodão é 16. O carro está lindo, mano. O ano 2000, certo? O ano 2000. É um carro a diesel. Muito interessante falar isso, porque aqui em Portugal, galera, tem muito carro pequeno a diesel. Carro pequeno que no Brasil não existe a diesel. Só tem a gasolina aqui. A gente tem muito carro pequeno a diesel. Por exemplo, esse A6, ele é a diesel, gasóleo. Está vendo? O ano 2000. E esse carro, ele está saindo por 3.300 euros. Aí você me pergunta, Conrado, mais 3.300 euros, vai ter que converter. É isso que você vai falar? Ah, Conrado, mais 3.300 euros, se você for converter, vai dar muitos reais. Galera, entenda uma coisa. Não existe reais aqui. Aqui a gente trabalha e ganha euro, certo? Você vem morar aqui e esquece o real. Se você está trabalhando, o salário mínimo aqui é 650 euros. Não chega a 635, por aí. É o salário mínimo, certo? Se você vem para cá e trabalha direitinho, paga suas continhas, separa ali todo mês 300, 400 euros, 350. Se você conseguir deixar esse dinheiro livre, lógico que também você não vai chegar aqui e procurar um trabalho para ganhar só um salário mínimo. Você vai procurar uma fábrica, fazer hora extra. Você vai botar aí que você consegue tirar os seus 800 a 1.000 euros por mês. Cara, você consegue juntar muito rápido para comprar esse carro. Sem falar que você não precisa comprar ele à vista. Você pode parcelar, você pode chegar aqui no stand, pegar ele parceladinho, entendeu? Estou só dando essa base para vocês porque muita gente fala isso. Ah, mas se converter, dá o mesmo preço do Brasil. Galera, aqui a gente tem muito mais facilidade de ter as coisas, muito mais facilidade de comprar um carro. É isso que eu quero dizer para vocês. Então, continuando aqui. Vamos ver o A6 aqui, galera. Olha esse carro, banco de couro. Olha esse painel, mano. O carro é 2.000, né? O volante já está um pouco aqui raladinho, mas, mano, tem que entender que o carro é o ano mais antigo, 2.000, né? Mas, ó, o estado de conservação dele, para mim, pelo ano, está muito bom. Vou mostrar aqui para vocês. Ó, sem falar que ele tem teto solar, mano. O carro tem teto solar. Eu nem mostrei para vocês. O carro tem um teto solar show de bola. É carro de... Isso aqui, lá no Brasil, é carro de barão, mano. Isso aqui, no Brasil, é carro de barão. Olha a mala do bichão aí. E é isso. Vamos para o próximo, né? Para a gente não perder muito tempo. Senão, eu não consigo mostrar tudo para vocês. Ó, vamos aqui para essa... Ó, esse Meganezinho aqui da Renault, certo? É um carro que aqui se vende bastante, Renault. Esse carro, carro grande, né? Aqui eles falam carrinha, galera. Quando o carro é grande assim, tipo Paraty, que a gente fala no Brasil, aqui eles falam carrinha. Então, vamos aqui, galera. Ó, vamos ver o preço desse Meganezinho aqui. Ó, o estado de conservação dele. O ano dele, 2004. Já estou vendo a placa diz. Está vendo ali, galera? Ó, 04. É... Olha aqui o preço dele aqui, galera. Megane. Ano 2004. Gasóleo. Gasóleo, galera. Sem falar que o carro é a diesel. 3,200. Certo? Vou mostrar aqui ele por dentro para vocês. Ó, o estado de conservação do carro. Está vendo aí? Top, hein, galera? Top demais. A mala nem se fala, né? Porque o carro é grande. Então, deixa eu ver como é que faz para abrir isso aqui. Eita. A mala está fechada, galera. Não vai dar para mim abrir a mala, não. A mala é enorme. Nem se fala, né? Que um carro desse é o carro. Olha o estado de conservação do carro. Vamos para o próximo aqui, galera. Outro Meganezinho aqui. Só que esse aqui já sendo um sedã, né? Deixa eu ver se dá para ver aqui a mala já. Está aberta. Olha esse Meganezinho aqui. Verdezinho. Ano 2003. Na placa. Eu já vejo o C203. Olha o estado do carro, mano. Muito bom. Por ser o ano 2003. Vamos ver aqui o preço. Olha, galera. Esse carro está a 2.750 euros. E não me ganha. Vamos ver aqui o estado de conservação por dentro do carro. Está vendo aí, galera? Top demais. Vamos aqui agora nesse Ford. Model 2004. Carro também muito bonito. Arozinho. Acho que esse ar é 15. Olha o estado de conservação desse carro, galera. Eu estou mostrando para vocês os carros aqui que ainda estão com preço mais elevado. Eu vou mostrar para vocês os carros com preço mais baixo. Galera, esse Ford do ano 2004, gasóleo, certo? Também é a diesel. Ele está um pouquinho mais elevado. O valor dele é 4.000 euros. Esse aqui já é um carro para quem já quer mais luxo, né, mano? Olha o painel desse carro. O carro é lindo, mano. Bem conservado. Banco de couro. Ah, é outro naipe, né, mano? É outro padrão. Outro padrão. Aí você me pergunta, ah, Conrado, 4.000 euros é muito caro. Se for converter para o real, eu não vou ter dinheiro. Galera, entende uma coisa. Para juntar 4.000 euros aqui em Portugal, eu creio que ainda é mais fácil juntar 4.000 euros aqui do que juntar 4.000 reais aí. Pelo menos do meu ponto de vista. Você pode dizer que não, mas para mim é. Porque na minha profissão, certo? Que meu ramo aqui é barbearia, né? No Brasil também. Se eu fosse trabalhar como barbeiro, um corte de cabelo aí da comunidade que eu trabalhava era 15, 20 reais no máximo. Se você for contar quantos cortes de cabelo eu tenho que fazer para fazer 4.000 reais, aqui meu corte de cabelo, o mais caro é o da gradeia 13. Mas para mim fazer também 4.000 euros é a mesma distância. Então não vai mudar muita coisa, entendeu? É isso que eu estou querendo mostrar para vocês. Então, mano, aqui se você vir trabalhar, fizer as coisas tudo direitinho, você consegue ter suas coisinhas com mais facilidade que no Brasil. Isso que eu tenho para dizer. Você consegue financiar um carro desse e termina de pagar rapidinho. No Brasil, se você for financiar um carro desse pelo banco, você paga dois. Não é querendo falar mal do Brasil, galera. Veja bem, eu não estou aqui queimando o Brasil falando mal, mas é a verdade. Eu estou falando para vocês aqui uma realidade, entendeu? A minha realidade vivendo aqui. Então é coisa que vocês querem saber, coisa que vocês têm curiosidade. Então eu estou trazendo para vocês, beleza? Vamos continuar aqui e vamos ver aqui outros carros. Aí, galera, agora vamos aqui para as partes dos carros mais baratos, os carros mais em conta, coxinha. Tem ali também um... Tem ali também um polozinho do ano. Vou mostrar aqui para vocês agora. Espera aí, vou virar aqui. Aí, galera, coxinha. Que aqui não fala Chevrolet, no Brasil é Chevrolet, aqui é Opel. Certo? Mas o carro é o mesmo, não muda nada. Só muda a logo. E o nome que lá no Brasil a gente fala Chevrolet e aqui é Opel. Esse carro é o ano 98, né? Um carro mais antigo. E vamos olhar aqui o preço dele aqui, galera. Ó, mil euros. Aí agora eu te pergunto. Com mil reais tu compra um carro no Brasil? Agora você vai me falar assim. Ah, mas tem que converter, Conrado. Se for converter, dá o mesmo preço daqui. Mas você tem que entender uma coisa. Como eu já falei, aqui você não vê real. Aqui você ganha euro, trabalha e ganha euro. Então, pra você juntar mil euros, aqui tem empresa que você precisa trabalhar numa fábrica. Se você fizer hora extra, você consegue tirar mil euros no mês. Então, resumindo, se você for um cara que tem controle do seu dinheiro, souber fazer as coisas direitinho, você compra um carro desse aqui em dois meses de trabalho. Vamos dizer assim, né? Que você não vai pegar o seu dinheiro todo pra comprar o carro. Você vai ter que sobreviver. Então, separa 500 no mês. No outro mês, separa mais 500 e compra o carro à vista. Tá vendo? Aqui é um cocinha, galera. Pra quem tá chegando agora, quer pegar um carro mais simplesinho, básico, né? Só pra... Aí. Cocinha. Quatro porta. E aqui também temos esse polo. Polo. Também do ano mais antigo. Qual é o ano desse carro aqui, mano? Esse aqui é 1997. 97. Aí, galera. 97, polos em 97. Pra você ver o estado. Você viu o estado de conservação dele aqui. Vamos ver dentro. Pra quem tá... Pra quem tá chegando agora em Portugal. Não tá podendo gastar muito. Quer pegar um carrinho mais simples, ó. E já pega um polinho desse aqui. Só pra... Os primeiros meses que vai ficar aqui até se estabilizar. Depois troca, né? Um polo, ó. 97. Gasolina. Tá bem? Igual ao Corsa. Mil euros, galera. E é isso. Então, galera. Agora eu tô aqui com o meu parceiro Douglas. Certo? Que é meu cliente da minha barbearia. Grande amigo. Conheci aqui já. Tá com o quê? Tá com quanto tempo a gente se... Não, sete meses. Sete meses. Você conhece que é meu cliente aqui em Portugal. Então, assim, galera. Ele que é o dono desse stand. Tanto ele quanto o nosso amigo Júnior também, que não tá aqui presente agora. Mas é assim. Douglas, explica pra galera aqui, mano. Por exemplo, cheguei aqui e pisei em Portugal hoje. Cheguei hoje. Tô precisando de um carro. Tenho que trabalhar. E aí? O que é que eu preciso de documentação pra comprar um carro já? Você vai precisar do seu passaporte, a carteira brasileira e fazer um seguro. Daí o seguro tem vários lugares pra você fazer o seguro. Pode fazer o seguro. Pode... Essa questão do seguro é bem interessante, porque aqui é obrigatório, né? É obrigatório. É obrigatório. Você tem que tirar o carro aqui do stand, você comprou, você tem que botar o seguro. Você não pode rodar com carro sem seguro. Se você for parado sem seguro, a multa é 500 euros. A gente tem carro aqui que é quase a metade do valor, só pra você ter a noção. Então, você não pode sair sem seguro. Então, você tirando o seu NIF, você vai ter que tirar o seu NIF, você tendo uma conta no banco, você consegue até fazer um seguro no banco, que você pagaria ele mensalmente. Mesmo aí, dependendo do carro, 15, 20, 22 euros por mês do seguro. Ou você fazer um seguro trimestral, semestral ou anual. O anual, na média, você ter uma idade acima de 25 anos, você vai ter um desconto muito bom. O seguro fica em torno aí de 190, 220 euros aí, dependendo do carro, dependendo da pessoa. Fica nessa média aí. Mas você consegue dirigir aqui com o carro tranquilamente, vir já comprar um carro e rodar. Porque, como eu falei, tirando Lisboa e o Porto, que tem um sistema de transporte público bom, o resto de Portugal, você vai precisar de um carro. É verdade, isso é verdade. Aqui sem carro você não faz nada. Então, assim, resumindo, você vai chegar agora. Você precisa do passaporte, da sua carta de condução do Brasil, né? Que você vai poder dirigir com ela durante seis meses aí. E assim, galera, é necessário, importante, o NIF. O NIF é como se fosse o CPF do Brasil, né? Que a primeira coisa, quando você chega aqui, você pede alguém que já mora aqui há mais tempo, já tem carta cidadão ou a residência, consegue assinar pra você. Você pega o NIF e já consegue comprar um carro. E é isso. Viram que o preço é acessível, é bom. Esse aqui é meu amigo Doug. Chegando aqui, se vier pra Leiria, vem aqui conhecer aqui o stand dele e vem ver os carros. Somente sendo Leiria. Atendemos toda Portugal. Se quiser comprar por telefone, nós entregamos o carro lá pra você. Isso é importante. Não tem problema. Só não nas ilhas, né? É. No meio do continente, qualquer lugar, a gente pode entregar o carro pra você. Então é isso, galera. Chegando aqui em Portugal, entra em contato com ele. Fala o teu contato aí que eu vou... Não, faz o seguinte. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui. Vai ficar tudo na descrição. Eu vou pegar com ele aqui tudo, vai ficar tudo embaixo pra vocês. Beleza, galera? Então assim, chegou em Portugal, entra em contato com o homem. Pergunta qual os carros que tem. Se estiver vindo pra Leiria, melhor ainda que já vem aqui e já vê os carros pessoalmente. Então é isso. Douglas, obrigado, homem. Prazer. Galera, já sabe. Precisar? Tudo na descrição aqui embaixo. Forte abraço. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Segue a gente no Instagram. Qualquer dúvida, fala comigo lá que eu tiro as dúvidas de vocês. Valeu. É nóis. Forte abraço. Fui.